O Sérgio Bilota é sociólogo e é um dos responsáveis pela concepção dessa biblioteca. Bilota, você pode contar um pouco dessa história para a gente? A área de pesquisa, que era a área com que nós funcionávamos, naquele tempo tinha uma diretoria de pesquisa específica para isso. Então, essa diretoria na qual eu fui enquadrado tinha a responsabilidade de projetos importantíssimos em 1977. Primeiro, a ideia do Projeto Acervo. O que era o Projeto Acervo? O Projeto Acervo partia da hipótese de que haveriam inúmeros projetos já realizados, ao longo de vários anos, projetos realizados no âmbito da administração pública, principalmente em grandes áreas de importância fundamental de intervenção do Estado, e que esses projetos estavam perdidos, dispersos. Qual a importância da informação para o planejamento? Teria sido possível o trabalho, o desempenho da Fundap durante esses 40 anos, sem uma base de informação sólida? Impossível. Não pode deixar de pensar que a Fundap é parte do governo do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo é 40% da economia brasileira. Tem que pensar o Estado de São Paulo como um todo. A importância fundamental que São Paulo tem no país. Quando eu fui para o governo federal e vendo o país como um todo, olhando o quadro todo, é aí que a gente vai ver o peso de São Paulo nesse processo todo. O peso da economia brasileira, na economia brasileira de São Paulo, a economia paulista. E a importância que tem a administração pública de São Paulo nesse conjunto todo. Que importância tem uma biblioteca como essa? Fundamental. Não há possibilidade de você fazer os estudos, as pesquisas, as teses, não é? Todos esses trabalhos de campo, que todos os professores têm que orientar os alunos, é fundamental que os professores que orientam os alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nos vários tipos de pós-graduação, latocenso, institucenso, etc. Ou seja, os alunos que estão se formando, eles saibam aonde tem fontes de informação. Professor Valdemir Quadro é economista, ele é um dos maiores usuários dessa biblioteca e vai contar para a gente um pouquinho dessa história. Por que a biblioteca foi importante para o seu trabalho nesses anos todos? Bom, eu sempre fui usuário de biblioteca, toda a vida estudei em biblioteca, na época de faculdade, colegial. E aqui é uma biblioteca muito boa, sempre foi muito boa. Uma das características, sempre contou com bibliotecárias. Bom, e as bibliotecárias ajudavam a gente a resolver todos os problemas que a gente precisava de pesquisa, de consulta. Então, esse é um dos motivos. O outro acervo dessa biblioteca, em termos de administração pública e depois de economia do setor público, é fantástico. Eu participei de projetos na área de financiamento de políticas públicas. E aqui tinha muito acervo, grande, e a gente adquiria publicações na área das políticas públicas. No caso, eu acompanhei mais educação pública. Então, tinha uma... A pesquisa eu fazia basicamente aqui. O que não tinha aqui, as bibliotecárias arrumavam para a gente e a gente colocava no acervo. Depois, eu trabalhei num projeto sobre, quando teve a mudança da Constituição, de um novo processo orçamentário. Então, a gente tinha pesquisa, tinha aqui material sobre o orçamento do Estado de São Paulo e depois a gente foi constituindo material para o processo orçamentário da União, do Governo de São Paulo, nos novos moldes com a Constituição de 88. E, posteriormente, o grande projeto que eu trabalhei e fui na área de federalismo fiscal. E aí, com certeza, a gente tinha referência no Brasil para a área de federalismo fiscal. E a gente tinha praticamente todas as obras de referência sobre federalismo fiscal no Brasil e no mundo. Isso quer dizer que a pesquisa é importante para o planejamento público? Fundamental. Essa coisa que o Google resolve não é verdade. Porque, no máximo, você consegue... Se você tiver sorte e souber procurar, através da internet, você localiza algumas referências. Mas, até daí, ter a obra de referência e estar consolidada, né? Uma obra de referência consolidada sobre o assunto, geralmente, quem faz isso é a biblioteca e as bibliotecárias. É um trabalho. É um trabalho profissional. O trabalho de pesquisa é um trabalho profissional. Tem metodologia. Não é assim. A gente vai fazendo, pegando, juntando material. Porque, muitas vezes, você junta material um não tem a ver com o outro. Ele segue uma linha de pensamento, uma linha metodológica. Outro trabalho segue outra linha metodológica. Você usa os dois, você está misturando alhos com bugalhos. Isso não é possível. Então, a área do projeto acervo, a ideia toda dela é o seguinte. A administração pública, de forma recorrente, ela tem um grande desperdício de recursos, porque ela refaz projetos e gasta novamente os recursos sem saber que, anteriormente, projetos já existiam de formas semelhantes, já concebidos de formas semelhantes. E a ideia foi o seguinte. Nós vamos recuperar planos, projetos, relatórios de áreas fundamentais. No caso, foram 12 áreas escolhidas na época. Saneamento, saúde, educação. Áreas fundamentais de intervenção do Estado. E que existiam, das prateleiras em geral, não publicadas. Isso foi o início do projeto acervo? Isso foi o projeto acervo. A ideia do projeto acervo foi recuperar esses documentos. Você acha que os administradores públicos, atualmente, estão bem formados para exercer o seu papel? A diferença naquele período como hoje é muito grande, evidentemente. Nós estamos falando de um período que vamos chamar primitivo. Mas eu acredito que são situações mais variadas possíveis. Existem situações que se repetem. Eu observo. Alguém que acompanha esse processo todo, e como eu acompanho o tempo todo, tanto na área federal como na área estadual, eu vejo que muita coisa está sendo repetida, esquecida do que foi realizado anteriormente. Há um repeteco impressionante. E isso, evidentemente, mostra que as pessoas não recorrem ao sistema de informação, não recorrem à biblioteca, não buscam os especialistas para evitar esse desperdício de recursos. E evitar, evidentemente, que o Estado perca com relação a isso. E isso, evidentemente, é uma falha muito grande. Professor Valdemir, quando você chegou aqui e começou a exercer o seu trabalho de técnico, você já encontrou tudo isso pronto. Qual foi a importância que isso teve para você naquele momento? Uma maravilha, né? Você vem sair da universidade e vir trabalhar na área de administração pública. Quem está fora do governo não conhece administração pública. Então, eu cheguei aqui e eu tinha tudo montado, e mais ainda, tinha pessoas como o Sérgio Bilota, eu tinha dúvida e eu perguntava para eles. Então, aquilo que ele estava falando é muito importante. A gente não está sozinho. A gente tem uma frase importante, né? Do Humberto Eco fala, ah, subir na costa de gigantes, né? Ele usa no trabalho de... Você vai fazer uma monografia boa? Subra na costa de gigantes. O pessoal está tentando fazer algumas coisas, mas já teve essas experiências com esses resultados. Teve esses obstáculos, pelo menos para orientar quem vai fazer coisas novas. Está se falando muito em reformas. Metodologicamente é errado você não se apoiar nas experiências passadas. Qual experiência você acha que é importante? Então, se você for pensar em termos de biblioteca, tem um acervo a ser pesquisado. Isso é importante. Mas, mais do que isso, eu acho que é a história de se montar esse acervo. Isso é uma coisa, tem uma experiência aqui. Como você pegar, tem um grande trabalho de pesquisa, de documentação, de reunir obras de referência para você enfrentar os problemas, no caso de melhorar a eficiência da administração pública. Por exemplo, um dos projetos que você citou, que foi um dos mais importantes na sua carreira, que foi o de federalismo no Brasil. Como é que está a discussão, como é que está a pesquisa sobre o federalismo no Brasil atualmente? Os pesquisadores que continuam se dedicando a esse assunto, o que poderiam encontrar aqui? Você tem as referências e o estudo mais geral. Mais geral. Se dá uma visão abrangente sobre o federalismo de maneira global, seus vários aspectos no Brasil. Particularmente, eu trabalhei mais profundamente na área de tributação, depois eu fiz tese, e particularmente eu desenvolvi mais estudos na área do ICMS, de proposta de reforma do ICMS. Tanto isso que me levou para ficar seis anos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E hoje está se discutindo reforma tributária. Todas essas coisas a gente discutiu inúmeras vezes, durante muitos anos. Tem trabalho produzido aqui, todas as tentativas. Tem muito trabalho aqui feito sobre, por exemplo, o projeto de reforma tributária, do tal do IVA, do ICMS, e a gente estudou tudo isso. Aprofundadamente, tem workshop, tem toda a documentação, escritos, teses aqui. Quem tiver interesse em consultar o nosso arceiro, como pode fazer? É só entrar. Tem online? A biblioteca também está disponível através do endereço da Secretaria de Planejamento e Gestão. da Secretaria de Planejamento e Gestão. Música Tchau, tchau.